Pessoal, a maioria de vocês sabe que esse puxador do escorte está vindo paralelo agora Você não acha original, a não ser que seja no ferro velho E eu estive fazendo um vídeo uns anos atrás, eu fiz um vídeo a respeito do puxador E dei a ideia de fazer isso aqui, furar essa região aqui Emendar daqui para cá, certo? E furar essa região aqui, para quando encaixar aqui, ela não soltar, certo? E agora eu tive outra ideia seguinte, que isso aqui, com o tempo ele vai se desgastando e soltando Aí para quem tem aquele soprador térmico, o ideal seria estar aquecendo essa região aqui, segurando com o alicate E posicionando ela para cá Porque com o tempo ela acaba endurecendo A soprador térmico faz com que ela endurece E está aqui, olha Eu fiz, acabei de fazer agora Ficou certinho E está bem resistente agora E essa é a forma que ficou Depois que eu forei Ela não vai despender E você vai colocar Vai colocar um pedaço de arame Que está aqui Entrando aqui Vindo pelo buraco que eu fiz Vai partir para lá Então na hora que você for puxar Ela não vai correr o risco de soltar E aqui Olha o listado que ficou Ficou bem firme, está vendo? Então espero que vocês tenham gostado dessa ideia aí E na dúvida é só perguntar Ficou bem firme, está vendo? Obrigado.